Pega o depoimento do Lutu Bom dia, vamos gravar uma entrevista Agora vamos entrevistar o Luiz Juliana Para ver o que ele acha do que ele é hoje em Rosário Aqui na praia de Rosário Bom dia, trofeirada Estamos aqui para maçar um barrinho Com essa parceria maravilhosa E vamos andar por cima Não como o de boia, de arrasto Vamos desonrar o nome dessa turma Está te esperando, é um pai aqui Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 É a road trip! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.